Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, só caracterizará o crime militar de comunicação falsa de crime, se o autor da conduta sabe que o crime comunicado não se verificou. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Comunicação falsa de crime Artigo 344 Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que sabe não se ter verificado, pena, detenção, até seis meses.